Fala aí pessoal, bom dia! Estamos aqui com o pessoal da ATX, tá ali o Alex e o Gaúcho. Hoje o Daniel não pôde vir. Bom, já faz algumas semanas que a gente tá aqui nessa piscina, aqui nesse cliente, aqui nesse Telamares, né? E as últimas etapas que foram feitas aqui foi a viga de coroamento, dá pra ver o pedacinho dela ali, que é a última parte que falta receber o reboco. Então foi feita a viga a toda a volta da piscina, vou dar uma panorâmica aqui pra vocês verem, né? Essa viga de coroamento ela fecha junto com os pilares, né? Reforçando aqui toda a estrutura da piscina. Então a etapa que a gente tá aqui agora é do reboco, o Alex já tá ali terminando de rebocar aquela parte e depois que for sarrafiado, for tudo regularizado, aí vai tá pronto pra receber o imprimabilizante. Vocês veem aqui a tubulação também já tá posicionada, aqui já tem os ralos de fundo, estão aqui desde quando foi concretada a laje de fundo. ali em cima tem um ladrão que também foi colocado, o cliente pediu pra colocar um ladrão ali pra piscina não transbordar, né? Nas chuvas. Aqui embaixo, tá mais ou menos a 60 centímetros, são os tubos dos LEDs, a iluminação de LED. Esse tubo que tá aqui no centro do vídeo é o tubo de aspiração e aqui na prainha ficaram os dois tubos do retorno da piscina, né? Depois daqui terminado o reboco vai ser executada a casa de máquinas, que vai ficar aqui a uns três metros nessa direção pra pôr a piscina aqui pra funcionar. Então é isso.